Estamos na sala de controlo de participações da Câmara Municipal do Seixal, de uma nova aplicação que vamos lançar agora em novembro, no aniversário do Conselho do Seixal. Sabemos que a participação é um dos desenhos desta Câmara Municipal, nós queremos estar mais perto da população, queremos estar em permanente contacto e ouvir, e não só ouvir, também agir sobre aquilo que são as necessidades dos nossos munícipes. E o nosso objetivo é não só que as pessoas participem, de forma célere, mas também que a Câmara Municipal e os seus serviços possam resolvê-las no mais curto espaço de tempo. O nosso objetivo é, de facto, melhorar o tempo de resposta, melhorar o conhecimento sobre aquilo que acontece no Conselho. Temos a convicção e a certeza que vamos conseguir melhorar ainda mais aquilo que é a excelente resposta desta Câmara Municipal em prol do serviço público.